Pode vir, vem Tá gostoso, hein Vixe, é o bicho, hein Só que o Jerry de novo, ó Oxalão, só foi Não importa essa da rua de raça Cachorra é cachorra Aqui não é o DJ mais ou menos não Aqui é o DJ que é o vinho Meu, mano, o Jerry tô endoidando Tem várias aqui comigo Avisa que eu tô chegando Que hoje nós tá o bicho E aí, vou dizer Aqui tô no esquenta Vários, goró aqui Louré, ruí, vi, morena O gali tá da hora E geral tá se envolvendo Aquecendo, aquecendo Aque, aque, aquecendo Nossa tropa é ruim E elas vão descendo Aquecendo, aquecendo Aque, aque, aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Já tocou a nos flux e ela desce no grau E várias bombas granadas atacando em geral Mas quando tocou a nova é geral se envolvendo Aquecendo, aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Ô filha, vai vir embora não? A mãe não enche Porque ela tá se envolvendo Aque, 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 aque Ali tá da hora e geral tá se envolvendo Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo Nossa tropa é ruim e elas vão descendo Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo Já tô coa nos flux e ela desce no grau E várias bombas granadas atacando em geral Mas quando tocou a nova é geral se envolvendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Ô filha, vai vir embora não? Ah mãe, não enche Porque ela tá se envolvendo Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado